Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem pessoal, no vídeo de hoje vou compartilhar pra vocês aqui ó sobre a pulverização que eu vou fazer hoje aqui ó e essa pulverização ela vai ser uma pulverização do controle aí da traça do tomateiro né que é a tuta absoluta tem região aí que o povo chama até de bicho mineiro né mas o nome certo é a traça do tomateiro tuta absoluta né então hoje estou aí com esse novo conteúdo pra vocês aí ó espero que vocês gostem né desse conteúdo e vou mostrar aqui o produto né e falar sobre ao respeito dele aí como é que utiliza aí muita gente trabalha com ele aí às vezes até uns falam assim que trava roça tudo bem eu concordo mas se você trabalhar aí em cima aí do produto se você adulterar trabalhar com a dose muito alta lógico que vai prejudicar sua roça outra coisa também ele é um produto que tem até vídeo aí eu falando no canal mas hoje eu vou falar novamente ele é um produto que a gente não deve usar junto com ele nem cobre nem óleo mineral e nem vegetal e outra coisa também ele também não pode ser utilizado aí com fertilizante foliar então pessoal também quero deixar bem claro pra vocês muitas vezes tem inseticida que já contém óleo né nas inseticidas mas pode usar dependendo dele pode usar porque acontece tem inseticida que ele já vem contendo óleo né como avatar o vertimec tem vários tipos aí né que contém óleo mas já é concentrado esse óleo ele já vem concentrado né de direto da fábrica então ele já vem menos sem sem problema então pode intercalar junto e também vou dizer qual é o que eu utilizo aqui o que eu intercalo junto então vou deixar a dica pra vocês e aí muitas vezes você aí tá aí querendo vai aplicar ele então aconselho você não usar aí nem óleo mineral nem vegetal nem cobre nem fertilizante foliar junto na cauda porque se você utilizar junto você vai ter problema aí além de você pode travar sua roça e ter abortamento de flor né e pra quem não conhece travar roça é aquela ela não cresce ela dá uma parada ali trava roça e aí fica sem querer ter um bom desenvolvimento nos pés né pessoal e também pode ir até queimar ponteira também né que ele ele é um próprio taça aí e eu utilizo ele aqui pessoal eu utilizo ele também outra coisa eu utilizo ele ele vem recomendado 250 gramas pra 100 litros d'água né aqui no rótulo na na bula dele vem pra esse mas eu não utilizo eu utilizo a metade talvez até menos da metade e eu consigo controlar a traça que ele pega a traça adulta né que é as mariposas né pra quem não conhece são as mariposas ele é um produto taça aqui e outra coisa também que eu queria dizer pra vocês então vai ficar essa dica pra vocês aí quem ficou em alguma dúvida deixa embaixo aí do seu comentário que eu tô pronto aí pra responder e também a dosagem aí você ficou em alguma dúvida aí me faz a pergunta aí que eu tô pronto pra responder pra você dosagem bem baixa graças a Deus não tem um problema com travamento de roça e nem abortamento de flor e também vou falar pra vocês que eu tô do começo até o final aí postando pra vocês todo dia vídeo então vocês aí que tiver me seguindo aí só inscrever aí também no canal pra você não perder nenhum conteúdo e ativar o sininho da notificação que aí você vai ver aí do começo ao fim né como já tem vários aí do dia que eu comecei a fazer a terra e tudo mais né então sem enrolação eu vou virar a câmera aqui vou mostrar pra vocês o produto taça aí espero que vocês gostem quem ficou em alguma dúvida deixe embaixo aí seu comentário que eu tô pronto pra responder a cada um de vocês sim outra coisa também que eu quero dizer pra vocês sem ser ele também tem outro também que pega a traça né que as adultas que as mariposas aí depois eu vou compartilhar também pra vocês né mas ele já é mais diferenciado né ele já é um inseticida mais biológico e aí eu vou compartilhar também pra vocês valeu e é isso aí e vamos pro vídeo tá vendo aí pessoal o que é que eu utilizo aí ó o cartápia ele é um produto bom né como eu falei pra vocês eu utilizo hoje eu vou utilizar ele aqui com com pirate né o pirate tá mais ali assim eu peguei só ele aqui só pra me mostrar pra vocês eu vou intercalhar eles dois juntos e outra coisa também tem tem vezes que eu uso açúcar mas aqui eu não vou usar não porque eu só vi uma traça ali só uma mariposa aí hoje agora quando eu vejo que tem bastante aí eu gosto de botar um pouco de açúcar aí pra ficar show de bola também aí outra coisa também que eu vou falar pra vocês ó fica atento não use né não use ele aí com com óleo nem mineral nem vegetal e nem com cobre viu pessoal fica a dica pra vocês você pode utilizar ele aqui ó com pirate entendeu muito bom ele com pirate com prêmio também ele é bom trabalhar ele com prêmio outra coisa trabalhar ele também com politrim é muito bom aí sim outra coisa o politrim pessoal contém óleo mas o óleo do politrim já é concentrado entendeu aí você vai usar também ele aqui numa dose mais baixa né como eu utilizo aí você não vai ter problema tranquilo que eu trabalho aqui não tem um problema pode ele também pode utilizar também com politrim e é isso aí né rapaziada então fica a dica pra vocês ó como eu falei né aí tá bem bem claro deixei bem claro pra vocês mas se alguém ficou em alguma dúvida deixa seu comentário aí embaixo aí ó que eu tô pronto pra responder então fica a dica pra vocês aqui ó ele pode utilizar aí com esses produtos aí e outra coisa também pessoal sempre quando eu for fazer pulverização com ele ó eu tô compartilhando hoje eu vou fazer ele com o pirate né hoje eu vou fazer ele em dois o pirate e ele né pra no controle aí porque só o pirate só não tá resolvendo então eu vou trabalhar junto com ele intercalar que ele aqui vai pegar as traças né as mariposas né aqui e também tem outro também depois eu vou até compartilhar pra vocês eu não tô utilizando ele não mas se houver necessidade de usar aí eu vou e compro assim que eu comprar vou compartilhar pra vocês aí ó eu tô aí todo dia mostrando no vídeo pra vocês né como ontem hoje né que hoje é terça-feira aí eu vou todo dia eu tô aí mostrando pra vocês aí o dia que eu for fazer essa atual realização eu vou compartilhando pra vocês e aí vocês estão me seguindo aí não tem segredo nenhum né eu não tenho nada a responder pra vocês quero que ajudar vocês aí também né o que tiver dando certo aqui pra mim tô aí compartilhando pra vocês quem sabe que pra ir pra você também pode resolver também como vai né porque aqui na minha região tem muita gente que tem dificuldade com traça né pessoal eu já perdi roça com traça em dois mil e treze ou foi dois mil e quatorze foi um ano desse aí eu perdi uma roça com traça não teve salvação né mas a gente vem trabalhando vem aprendendo né cada dia a mais que a gente nunca sabe de tudo e graças a Deus de lá pra cá eu vim pegando umas estratégias boas aí ó e graças a Deus tá me dando bem e aí eu vou compartilhar pra vocês né então espero que vocês gostou do conteúdo quem ficou em alguma dúvida deixa embaixo no comentário que eu tô pronto pra responder a cada um de vocês valeu e até o próximo vídeo aí valeu tchau